Para ajudar na crise de atendimento da rede de saúde do estado do Rio de Janeiro, o governo federal vai liberar um total de 155 milhões de reais. Hoje já foram transferidos para o estado 45 milhões de reais e mais 20 milhões em insumos como luvas cirúrgicas, próteses e medicamentos. Nas caixas estão materiais de uso do dia a dia em hospitais, como seringas, agulhas e luvas, além de outros itens mais específicos, como próteses cirúrgicas. Os insumos são do Hospital Federal da Lagoa, que fica no Rio de Janeiro, e foram repassados nesta quinta-feira para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica na zona norte da capital fluminense. Nos próximos dias, outros hospitais da rede estadual também vão receber materiais para normalizarem o atendimento. A doação é parte da ajuda do governo federal ao estado do Rio de Janeiro, que decretou situação de emergência na saúde. O orçamento estadual vem sendo prejudicado pela queda na arrecadação dos royalties do petróleo, parte importante da economia do estado e que enfrenta preços baixos no mercado internacional. Nos últimos meses, a interrupção do pagamento a médicos, enfermeiros e a falta de insumos na rede estadual fizeram com que várias emergências tivessem o atendimento reduzido. Nesta quarta-feira, foi criado um gabinete de gestão da crise que conta com a participação do Ministério da Saúde. Além da doação de um total de 300 mil itens hospitalares, que custam cerca de 20 milhões de reais para a rede estadual, o governo federal anunciou um repasse de 135 milhões de reais até o início de janeiro. Essa ajuda se dá do ponto de vista financeiro, com repasses que já foram realizados. O governo federal, o Ministério da Saúde, a presidenta, somos solidários com as dificuldades encontradas pelo povo do Rio de Janeiro, por toda a rede de saúde e a nossa tarefa aqui é auxiliar, ajudar e proteger a população, ajudar a cuidar melhor da nossa gente. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, afirmou que a prioridade do dinheiro é para pagar os salários atrasados de médicos e enfermeiros, feito por intermédio das OS, organizações sociais que administram os hospitais. Já está começando hoje as OS a pagarem os enfermeiros, os médicos. A gente espera, durante esse final de semana e a partir da próxima segunda-feira, normalizar todos esses pagamentos. O secretário Alberto Beltrame, do Ministério da Saúde, também afirmou que, nesse período de normalização, a rede federal está aberta a transferências de pacientes de hospitais estaduais em casos complexos. Nós estamos trabalhando com uma central de regulação em que pacientes que já estejam internados dentro dos hospitais estaduais e que haja alguma dificuldade ou que tenha alguma restrição para fazer um determinado procedimento cirúrgico, por exemplo. A gente pode receber esse paciente, realizar o procedimento, fazer os cuidados dos primeiros dois, três dias e devolver para a recuperação dentro dos hospitais estaduais. A gente pode receber esse pacientes que já estejam internados dentro dos hospitais estaduais.